Oi, eu sou a Fernanda. E eu sou o Vitor. E você está no Abraça e um Cacto. E se você está me vendo com essa camisa, quer dizer que a gente vai sair. É, a roupa de saída do Vitor, né? É a minha única camisa boa pra sair. É verdade. Hoje a gente vai num festival de rock, faz muitos anos que a gente não vai. Na verdade, a gente não vai desde que começou a pandemia. A gente chegou aí num showzinho de rock que teve numa praça aberta lá em São Carlos. Umas duas semanas mais ou menos antes de vir pra cá, pra Bauru. E uma semana antes de vir pra Bauru, a gente ficou sabendo desse festival que vai rolar em Barra Bonita. Que é uma cidade próxima de Bauru. Dá mais ou menos uma hora de cá. E vai ser um festival, na verdade está acontecendo desde terça. Hoje é sexta. E é um festival de bandas cover. Então assim, está tendo banda cover todo dia. E hoje na sexta a gente está indo porque vai ter uma das bandas favoritas da Fernanda. que é Linkin Park. Vai ser Linkin Park, Aerosmith e de Purple. Provavelmente a gente deve ficar pra ver o Linkin Park e pegar um pedacinho do Aerosmith e ir embora. Mas a gente vai. Faz tempo que a gente não vai no festival de rock. A gente estava com saudade. E vamos ver qual que é. E aí a gente vai tentar filmar um pouco com vocês lá, se não estiver muito escuro. Então vamos lá. Chegamos aqui na cidade de Barra Bonita. Eu só vim uma vez aqui, então eu não conheço muito, mas a gente está numa ponte. Eu não sei se tem alguma coisa pra entrar ou só está meio lotado por causa do festival. Agora são sete e meia, então a gente chegou com meia hora de antecedência. Vai começar oito horas a banda que a gente veio ver. É, deve ser também o pessoal, sei lá, vindo de outra cidade voltando do serviço, né, também. Aqui é bem bonito o filme ali, ó. Tem a parte do... aqui tem uma represa, na verdade, né? Que o pessoal faz passeio de balsa. É o Rio Tietê. Aqui é bem conhecido por esse passeio de balsa. E a gente está passando por cima da represa agora. Desculpa o vidro sujo, tá, gente? A gente pegou a estrada e não teve tempo de lavar o carraque, ó. Aqui dá pra ver bem. Tá bem bonito. Tá, tá mesmo. E então o show vai ser numa parte aberta, acho que é tipo um cartódromo aqui da cidade. Será que não é aquilo ali que está com umas luzes? Ah, deve ser. Quantos minutos faltam? Ah, faltavam sete minutos. Paramos o carro um pouco longe, mas deu tudo certo. Agora a gente está descendo pra onde está sendo o palco. Fernanda já agamou na cidade. É, uma cara bem charmosinha a cidade. É, aqui parece cidade praeira, acho que por causa da represa. E eu estou filmando a Fernanda porque a câmera da frente do celular não filma o modo noturno. E a cidade parece que meio que como se fosse cidade de praia. A gente vai descer até ali embaixo. Eles estão armando o palco aqui. Eu vou tentar ficar falando ao mesmo tempo que eu filmo pra não tomar um strike de direitos autorais aqui. É, é verdade. Mas é bem grande aqui essa parte aqui do cartódromo. Parece mais um... Parece garça o festival lá japonês. É verdade, parece muito bem. Bem longo. Vamos dar uma andada lá pro fundo pra gente ver as coisas. Olha que bonitinho esse restaurante. Ah, graças, eu amo coisa com luz. Aqui como tem iluminação já dá pra gente se filmar aqui. Tá bem iluminado na verdade. Eu achei que ia estar um breu aqui. É, é bem iluminadinho. Como eu disse, eu só vim uma vez nessa cidade. Que aqui também tem um carnaval de rua meio famoso. Mas eu cheguei no finalzinho. Ficou a meia hora e voltei. É uma hora de Bauru até aqui. Mas tá bem cheio. Provavelmente os dois dias que vão ser mais cheios vão ser no sábado e no domingo. É, que domingo vai ter trigo. Se eu queria vir. E sábado vai ter Fulfighters. Como eu comentei, começou na terça-feira. Hoje é sexta. Então, é o dia... Deve ser do dia de semana o mais movimentado que vai estar, né? Mas acho que o negócio vai pegar mesmo e no sábado e no domingo, né? Nossa, olha o tanto de barraquinha. Peraí. É, realmente. Opção pra comer não vai faltar. Olha que graça. É, colocaram até areia de praia. Aqui já é desalí, já. É, pode ser que seja por causa da represa. Pastelão. Você vai querer comer alguma coisa? Estou com fome, nem que seja um pastelzinho. Então, vamos lá no pastelzinho ali. Pastelão. A gente pega um pastel pra dar uma enganada. É, tem um pagão na rua que já falou o melhor lanche daqui. Já, eu já... Você disse o melhor lanche. É, só que a Fernanda provavelmente não vai achar a opção vegana, né? Olha, olha aquele... Aquele tourinho ali é o... Nossa, o touro de All Street. É, então. Tem sempre as barraquinhas vendendo camiseta de rock, né? Festival de rock. Então, é isso aqui, crianças. Se vocês nunca foram em um festival... Só que aqui é de banda cover, né? É outra coisa quando você vai num festival de banda, por exemplo, famosa ou banda internacional. É, é totalmente diferente. Aqui é mais festivalzinho de cidade pequena. Não tem nem se dá pra chamar de festival, né? Mas ainda assim é bem legal. Vamos lá ver um pastel, então. Olha, já estão pra começar ali, já tá... Estão aquecendo. Estão aquecendo. A gente chegou bem em cima mesmo. Eu e a Fernanda estavam esperando aqui um pastel. Pastelão. Um pastelão, chama. Chama pastelão. E ele realmente é um pastelão. A hora que vocês vão ver, é enorme. É. Eu pedi de carne com azeitona, eu acho. E eu pedi de palmito com catupiry. Então, daqui a pouco a gente mostra o pastelão pra vocês. Quando eles falaram que era pastelão, eles não estavam brincando. Olha o tamanho do pastel. Pastelão. A massa é boa, tá bem sequinha. Nossa, é uma massa deliciosa. Que uma coisa que eu aprecio muito no pastel é a massa. Às vezes a massa é mais importante que o recheio, até. Não parece ser mega recheado. Não sei, eu ainda tô comendo a parte de cima. Mas a massa é gostosa, tá bem sequinha. Eu não gosto de massa oleosa, depois me dá azia. Então a gente vai indo lá pra perto do palco, que já vai começar. E eu tento filmar um pouquinho lá. Terminamos de comer o pastel, eu quero me retratar. Era bem recheado, sim. Era bastante. Agora a gente pegou... Encheu, hein? Né? Encheu, deu. Tô de boa por enquanto. Agora só peguei um... Um chopizinho pra ajudar a descer. A banda já deve tá pra começar. Já deu o horário, já. Como vocês podem ver, já começou a encher um pouco mais. Já tava cheio aqui, né? Só que o pessoal tava disperso pra lá. E acho que como o pessoal sentiu que a banda ia começar a tocar... Começou a vir pra cá. E a produção é grande. Parece que é o maior festival de banda cover do Brasil. Eu não sabia. É o quarto ano já, perto da nossa casa, assim. E a gente não conhecia. Não, tá longe. Da onde a gente tava, tá longe. Tá perto de Bauru, né? É, então, perto de Bauru... Porque, mesmo que seja o quarto ano, não deve ter tido os dois anos anteriores por causa da pandemia. Então... Um, dois... Acho que vai começar. Mas... Tá começando a encher aqui. E tem um outro palco já montado ali. Porque acho que a hora que acabar essa banda, não precisa esperar montar, já começa a outra ali. Vão ser três bandas hoje. 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 Acabou de acabar o show do Olympic Party Cover Fernanda tá sem voz? Fala aí Tô, tô sem voz A gente deve ficar o comecinho no Aerosmith Cover E depois ir embora Porque a gente é velho, não fica até tarde E eu já esgotei as minhas energias da semana inteira Como vocês podem ver, tem bastante moto também Eu não sei se é hoje que a teia tem encontro de motoqueiro aqui Mas deve ser mais no final de semana Mas tem alguns que já vem Então tá lotado de moto aqui dentro Acho que tava 10 reais pra parar pra estacionar aqui dentro A balsa ali, eu acho que é a balsa Ah, eu acho que é a lenda Vamos dar uma olhada na balsa lá Ah, é sim, porque tá embarque aqui, ó Ah, sim, agora deve tá fechado Ah, são várias, ó Olha os cachorros ali Os cachorros tão punkiano Então se você é muito novo pra já ter ido num festival Não é bem um festival normal, né, de banda Ah, esqueci agora Uma feira, mais ou menos É, tipo uma feira Mas pelo menos agora você já conhece um pouco É um festival de música É, tanto que tem Normalmente festival não tem tanta barraquinha assim pra comer Não, não tem Geralmente tem um só Que é de uma marca patrocinada Sim Heineken é sadia É, as coisas assim Tá, já pra começar A gente ia procurar algum lugar pra comprar água Mas já tá pra começar o Aerosmith Cover Aí a gente vai lá perto Porque aí já deve dar uma esvaziada no bar lá E a gente consegue pegar uma água A banda Aerosmith Cover tá tocando Mas como a gente não é tão fã da banda Até gosto das músicas mais conhecidas A gente resolveu dar uma voltinha aqui Pra conhecer o lugar aqui Que tá tendo festival Inclusive a gente foi reconhecido Ah é, foi um inscrito benício Uma gracinha Se você tiver vendo esse vídeo Um abraço pra você Ah é um bumerangue A gente achou que era um bicho Ai ai Eu tô tomando um H2 só É, e eu tô tomando um Gatorade A gente é saudável também Depois que a Fernanda pintou o cabelo A gente é reconhecido de longe Nossa, quase toda vez a gente encontra Pelo menos uma pessoa Um inscrito É, tipo, antes a gente não encontrava ninguém Tinha até uns inscritos que ficavam olhando a gente Mas eu acho que falava Ah, não deve ser Aí depois que a Fernanda pintou o cabelo Ah, ele sim E é muito bonitinho Que vem a mãe pedir pra tirar foto Já veio uma vovó já Ah é, veio uma vovó É uma gracinha que a criança fica com vergonha às vezes É, aí pede pro adulto vir me tirar Tem um teleférico aqui A gente viu no outra ponta Quando a gente chegou Eu não sei se tá desativado Ou só tá desligado por causa do horário Se você for de Barra Bonita Eu já veio aqui Deixa aí nos comentários Eu tenho vontade de andar nesse teleférico Apesar que parece nada seguro E a Fernanda me deixou aqui na rua Falando sozinho E eu fico parecendo um louco Eu tô no resisto a ver Barraquinha de artesanato É, a Fernanda veio ver Aqui acho que já termina a parte do cartódromo E começa a cidade Eu vi um negócio de um castelo ali Eu quero ir depois ver aquele castelo Achamos o castelo Tem um castelo aqui no meio da praça Eu acho que não deve ser montado agora Deve ficar sempre Parece que é de pedra mesmo Não é cenográfico Não é cenográfico Ah, deve ser pedrafal É, pode ser que seja tipo um tijolo É, acho que é aquelas pedras mesmo Tem uma igrejinha ali Ali tinha mais barraquinha Aqui tem É, deve ser mesmo fixo Até porque aqui tem o parque, né Nossa, eu tô vendo as crianças girando no negócio Eu tô lembrando Ah, é Eu tô lembrando do Clarencio As crianças girando lá no Deixa eu ver Vamos descobrir se é pedra Mas eu acho que é pedra mesmo É pedra É pedra, gente E tem uns cachorrinhos que moram São os reis do castelo Ai, que graças Ou são seguranças Tem alguém lá? Às vezes é aqueles dois que a gente viu brigando Brigando não, brincando Ali, ó Deve ser esses dois aqui, ó Essa casa é de vocês? Deve ser Próxima parada pra comer churros Eu não posso beber barraca de churros, gente Mas não resisto Mesmo que eu estou cheia Ela tava cheia por causa da H2O E mesmo assim fez o churro Eu não resisto E os caras da banda do Link Park Cover Tá ali, ó E o Melis E o Melis escondido Acabamos de encontrar o resto da banda Por acaso E aí fomos cumprimentar os meninos E agora a gente tá indo embora Porque a gente é velho e pai, né? Uma coisa que eu achei muito, muito legal deles É que eles... Espera aí, deixa eu ir pra cá É que eles têm muito... Os trejeitos Quem é muito, muito viciado em Linkin Park Sabe até as coisas que eles fazem O jeito que eles se mexem no palco Eu que cantei muito o Linkin Park no karaoke Tipo assim, acompanhava muito Eu falava, gente, é igualzinho Eles... A roupa, tudo muito parecido Muito, muito legal Foi muito legal É, até a tatuagem que o vocalista tem Ele fez igual do Chester de chamas Nossa, impecável Agora a gente tá indo pra casa Porque aqui Se a gente morasse na cidade A gente até podia ficar mais uma hora aqui Sei lá, pelo menos essa banda até o final Apesar que ela já tá quase acabando É, a gente foi andando Mas... A gente ainda tem que pegar a estrada Então eu quero ver se eu saio um pouco antes Pra não pegar muito trânsito Porque... É, uma estrada desconhecida, né? É, e a estrada aqui pertinho Perto da cidade é bem zoadinha Ainda depois lá mais pra frente melhora Mas aqui é bem zoadinho Então vamos até o carro Finalmente chegamos em casa É... Nossa, mano Tudo que tinha pra dar pra errado Pra voltar, deu Primeiro o nosso celular Não tava dando sinal de internet Então a gente não conseguia jogar no GPS Pra voltar pra casa A gente não sabia voltar de lá Por sorte eu carregava o meu GPS antigo Sabe, o analógico No carro ainda Aí eu liguei ele Ele funcionou Demorou um tempo pra dar sinal Mas deu Aí a gente voltou boa parte do caminho com ele E aí a hora que deu sinal no celular Eu continuo o resto do celular Só que o combustível tava acabando E eu não achei nenhum posto aberto É uma cidade menor lá Então tava tudo fechado E aí eu torci pra dar pra chegar até Bauru, né? Aí quando a gente tava chegando em Bauru Entrou na reserva Eu falei, ah, beleza Vamos chegar em casa Aí na metade do caminho Ainda faltava pra chegar pra casa assim Da entrada de Bauru pra nossa casa Começou a piscar Então já tava no... Já tava acabando a reserva Aí eu tive que entrar num lugar lá Tipo, pegar uma entrada Pra ir pro centro da cidade Pra achar posto Porque aí tem posto 24 horas aqui Aí o primeiro posto que eu peguei Tava com a luz acesa Cheguei nele Eles apagaram Eles tavam fechando Aí fui no segundo posto Consegui abastecer Aí chegando Abasteci Consegui abastecer Deu tempo Aí tava chegando Voltando pra casa Peguei a entrada errada Fui parar na rodovia de novo Aí tive que procurar um retorno Pra voltar pra... Nossa, foi um Deus nos acorda Ainda não acostumamos Com o caminho da casa nova Mas assim, deu tudo certo Graças a Deus Foi mais esse perrengue Na hora de sair E o show foi bem legal A gente curtiu bastante A Fernanda tá até sem voz Por isso que ela nem tá... Aí ela tá dando comida pros bichos também Que a gente acabou de chegar E a Frida tá assim É A Fernanda está ali Tô dando remédio Eu dei remédio pra girar sol E os gatos estão por ali Então é isso, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Eu ainda não sei Se eu vou conseguir subir partes do show Por causa do direito autoral da música Se vocês tiverem ouvido uma música X de fundo Patatinho, patatinho É, é porque deu problema de direito autoral Se não der problema de direito autoral Eu vou subir um pedacinho dos trechos que eu gravei Vamos ficando por aqui, pessoal Então até a próxima Tchau Voltei porque eu esqueci de contar a melhor parte Lá em Barra Bonita ainda Eu fui perguntar pra um doido No meio da rua que tava andando Eu achei que ele só tava, tipo, voltando do show também Fui perguntar pra ele Onde tinha um posto de combustível Pra abastecer o carro Aí ele Ah, eu acho que tem pra lá, não sei o que Eu falei Ah, beleza, né Mas aí eu não botei muita fé Aí ele falou Ah, você não me dá carona? Eu falei Ah, cara Não, por nada não, né Mas eu não te conheço Não, não Tá achando que eu sou o que que ele falou? Sou covarde Você achou que eu sou covarde? Eu falei Não, cara Não sei o que Não, dá uma carona lá Eu mostro pra você onde é o posto Você quebra um galho pra mim Eu quebro pra você Aí eu falei Não, cara Isso que ele tava indo pra eu? É Ele tava indo pra uma direção Tipo, pra lá Aí ele tava mandando pra gente ir pra lá Pro posto E queria ir com a gente Aí eu falei Ah, cara Não vai dar não Aí ele falou Não, vou, vou Falei Não, mano Eu tô com a minha esposa no carro Eu não vou Ele falou Você é casado? Eu falei Sou Então mostra a aliança Aí eu falei Não, a gente não tá Consegui despistar o cara lá Ele falou Ah, então, beleza Deixa pra lá E aí que eu fui É só por isso É a melhor parte O do doido